Só pra variar, tivemos mais um excelente episódio de Shingeki no Kyojin. Mas antes de começar a falar sobre o episódio 8, eu queria só corrigir uma coisa que eu falei na minha última análise. Eu fiquei me perguntando sobre o motivo do pai do Eren estar falando pra ele que ele iria vingar a sua mãe, sendo que eu achava que, no momento daquele flashback, ela não tinha morrido ainda. Mas, na verdade, eu só acabei me perdendo um pouco na linha cronológica do anime, no meio de todos esses flashbacks. A real é que tudo aquilo aconteceu sim, depois que o Eren já havia visto a sua mãe sendo devorada pela Titã Sorridente. Então, de fato, era mesmo desse acontecimento que o Grisha estava falando, quando ele disse pro Eren que ele iria vingar a sua mãe. Beleza, agora que eu já esclareci isso, vamos pra análise. O episódio começa mostrando a situação de Levi, seu time que estava sendo impedido de avançar pelos soldados de Kenney. Como nós já vimos, eles realmente não conseguiram chegar a tempo do ritual que tratou de ser interrompido pela própria História, porém, seu pai bebeu o fluido de Titã e começou a se transformar. E foi nesse momento que o episódio anterior havia terminado. História continuava tentando soltar o Eren, mas a capela já tinha começado a desabar. O time de Levi encontrou uma rota de fuga por onde Armin e Moblit levaram a Hande. Enquanto isso, o Eren continuava lá choramingando e pedindo pra História deixar o Rod Reis devorar ele. E nesse momento, a herdeira do trono fala que, apesar de ser inimiga da humanidade, ela é aliada do Eren e, por isso, não vai abandoná-lo. Uma forte rajada joga a História pra longe e faz ela derrubar alguns frascos da bolsa que ela pegou do Rod Reis. E, apesar de não parecer, essa é uma informação importante. Também é nessa hora que chega o restante do time de Levi pra ajudar, aproveitando a abertura dos soldados de Kenney, que precisou recuar pra não ser soterrado pelo desmoronamento da capela. Todos se apressam pra soltar o Eren, que continua lá chorando. E ele leva uma bronca de cada um da equipe, que não quer saber dessa choradeira toda, até que o Levi fala pra ele decidir de uma vez o que ele quer fazer. E aí, finalmente, o protagonista deixa o drama de lado e decide tomar uma atitude. Ele pega um daqueles frascos que caíram antes, o que tinha blindado escrito em sua etiqueta, e simplesmente ingere o conteúdo. Certamente ele não fazia ideia se isso daria certo, mas no desespero ele decidiu arriscar e, de fato, ele conseguiu se transformar em Titã e criar uma estrutura de cristais muito similar à capela que eles estavam. Rod Reis não parava de crescer e fez com que a capela desmoronasse por completo, indo até a superfície. O esquadrão de Erwin, que se dirigia até o local, foi capaz de ver o Titã lá de longe e constatar que ele teria o dobro do tamanho do Titã Colossal. Felizmente, o endurecimento do Eren funcionou perfeitamente, criando uma espécie de cúpula de cristal que salvou todos os seus companheiros. E mesmo depois de se destransformar, os cristais continuaram lá, o que significa que agora a Eren poderia ser capaz de selar a Muralha Maria, e assim voltar pra casa e descobrir qual o segredo guardado em seu porão. Finalmente, os protagonistas parecem capazes de avançar e lutar pela libertação da humanidade e não apenas esperar e se defender. Porém, ainda existe um enorme problema pra ser resolvido. O Titã de Rod Reis, apesar de gigantesco, não consegue se locomover direito. Ele apenas rasteja, o que faz com que ele seja extremamente lento e previsível. Porém, ele é absurdamente quente e faz com que tudo ao seu redor pegue fogo como se fosse a lava de um vulcão em erupção. Os times de Levi e Erwin se encontram e começam a trocar informações. E logo que descobre que o Titã deformado é Rod Reis, Erwin assume que ele está indo em direção ao distrito de Orwood. Durante o percurso, os personagens começam a recapitular a situação e nessa hora, eles consideram a possibilidade de entregar o Eren pra que Rod Reis devore, assim, trazendo ele de volta à forma humana e devolvendo os poderes de Titã fundador pra família Reis, teoricamente, a única capaz de controlar plenamente esse poder. O que, obviamente, é uma ideia idiota. E o irônico é que precisou da História pra falar isso pro resto da galera. No momento que Rod Reis tomasse posse desses poderes, ele poderia modificar as memórias de todo mundo e assim os planos iriam por água abaixo. Sem contar que todos os Reis que assumem esse poder acabam sendo guiados pelos mesmos objetivos dos seus antecessores, de preservar os Titãs no controle da humanidade. E a História, inclusive, se dá conta de que, provavelmente, essa foi a motivação do Grisha pra roubar os poderes da família Reis e matar os seus descendentes, justamente pra impedir que eles pudessem retomar o poder do Titã fundador em algum momento. O que faz todo sentido, afinal, enquanto isso acontecer, a humanidade estará fadada a ser controlada pelos Titãs e pela família Reis. A única forma razoável de virar o jogo é aprendendo a utilizar esses poderes com alguém que, de fato, quer usar eles pra acabar de uma vez por todas com a ameaça dos Titãs. E nesse momento, o Eren até se lembra do seu pai falando isso pra ele, que se ele quisesse salvar Armin, Mikasa e a humanidade, ele precisará aprender a controlar os seus poderes. E ele já usou a coordenada uma vez. Talvez a chave pra controlar essa habilidade possa estar no seu porão. E foi basicamente essa a conclusão final da galera. Só que tudo isso levanta outro probleminha. Já que Rod Reis não voltará a ser humano, invariavelmente ele vai precisar morrer, afinal não tem como prender um Titã desse tamanho. Mas a história continua demonstrando que a sua evolução nesses últimos episódios foi absurda e responde de forma totalmente madura que já está pronta pra dizer adeus. E como se isso não fosse uma decisão difícil o suficiente, logo que ela chega no distrito de Orwood, é recebida com a notícia de que Eroind decidiu que agora ela vai ser rainha. Connie e Jean se sensibilizam com a situação e perguntam se não é meio pesado obrigar ela a assumir outro papel justo agora que ela acabou de se libertar de toda essa novela mexicana que sempre foi a sua vida. E mais uma vez, a história se destaca falando que ela está confortável em lidar com isso, porém pede uma condição, que é a de poder decidir o que fazer, afinal, esse é o destino dela. Mano, sério, eu jamais imaginaria que esse personagem ia crescer tanto em tão pouco tempo. Enfim, chegando na sala de reuniões, é hora de bolar o plano de evacuação da cidade, certo? Bom, parece que Eroind tem mais uma aposta pra fazer. Ele fala que não vai evacuar a cidade, provavelmente ele quer que todos os cidadãos presenciem alguma coisa, mas esse é justamente o gancho pro próximo episódio. Qual será o plano mirabolante de Eroind dessa vez? O preview não revela muita coisa, ele apenas nos dá a certeza de que haverá um combate entre as tropas e o Titã de Rod Reis. Mas o que vocês acham que vai acontecer? Diz aí nos comentários, é claro, sempre tomando cuidado pra não dar nenhum spoiler do mangá sem um grande aviso antes, beleza? E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado, que tenha sido muito útil pra vocês. Antes de ir embora, não esquece, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, se você ainda não tiver feito isso. E se você fez isso e mesmo assim acaba perdendo um vídeo ou outro porque o YouTube não notifica, me segue nas outras redes sociais, todos os links estão ali embaixo na descrição do vídeo, é bem fácil de me encontrar no Twitter, Facebook, enfim, Instagram, onde vocês quiserem. E é sempre importante também comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos porque tudo isso me ajuda demais, ajuda o vídeo a ter mais engajamento e, bom, isso é realmente muito importante pra mim, então eu vou ficar muito feliz e muito agradecido se você me der essa força. No mais, eu também quero agradecer muito pela sua audiência por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, agora eu vou indo embora, até mais, fui! E agora estamos por aí Nas ruas, nas noites mais escuras